Olá, muito bom dia! Bem-vinda a esta manhã de domingo, dia 2 de dezembro de 2018. Uma iniciativa da TV Antena 10 traz para você Meu Piauí, um programa especial que vai mostrar para você as potencialidades do nosso estado. As nossas equipes viajaram do litoral até a região do semiárido, trazendo informações importantes sobre segurança, educação, sobre tecnologia. Aquilo que é importante e que está acontecendo já é realidade hoje no Piauí. Se acompanha a partir de agora, Meu Piauí! A gente começa falando de tecnologia. É que a parceria dos governos federal e estadual leva a qualidade de vida para o sertão do Piauí, através da tecnologia de Israel. São os chamados desalinizadores, equipamentos que vão beneficiar, ou melhor, que já estão beneficiando 12 municípios do semiárido com o projeto Água Doce. Torneiras sem água, o vai e vem dos carros-pipas. De uma certa forma, acabava sendo refém de carros-pipas, que trazia água de outros poços, até mesmo de outros municípios, a preço de ouro, basicamente, e muitas vezes nem garantia muita qualidade. Por mais que saísse uma água mais ou menos do poço, mas aí é colocada em qualquer carro-pipa, você não sabia a procedência, a questão da higiene, e a gente acabava sendo refém. Água de qualidade no semiárido é luxo. Nunca pensei em tomar água doce, como eu estou tomando hoje. São sonhos? São sonhos. Só agora, aos 71 anos, seu Martins sabe o que é ter água doce para beber. Nunca pensava de acontecer essas águas especiais, classificadas, por esse sistema de água, e hoje está tendo esse benefício para todos nós na nossa comunidade. Isso aqui, como seja, é uma riqueza isso aqui. É o milagre da tecnologia de Israel chegando ao semiárido do Piauí, com a instalação de dessalinizadores de água em 77 comunidades de 12 municípios, através do projeto Água Doce. Entre os municípios que estão sendo beneficiados pelo programa Água Doce no Piauí estão Campo Alegre do Fidalgo, Lagoa do Barro, São Francisco do Piauí, Betânia do Piauí, Vila Nova, Acauã, Queimada Nova, Caldeirão Grande, Curral Novo e São Julião. O município de Betânia do Piauí já conta com três dessalinizadores em funcionamento. Vila Nova do Piauí, Lagoa do Barro, São Francisco de Assis do Piauí e Queimada Nova estão com obras em execução. Nesta primeira etapa estão sendo instalados 67 sistemas, beneficiando 26 mil famílias no Estado. O investimento passa dos 10 milhões de reais, com a contrapartida do governo do Estado do Piauí. É uma tecnologia de Israel que foi trazida aqui para o nosso país, para o semiárido brasileiro, mais Minas Gerais, através do Ministério do Meio Ambiente, com a coordenação do programa Água Doce. Foi feito um acordo de gestão juntamente com o pessoal do IMATER e a comunidade segue obedecendo esse acordo. Firmamos um acordo de gestão com a prefeitura, que basicamente fica com a parte da energia elétrica, com o pagamento da energia elétrica, ou essa relação com a Eletrobras, para levar até o equipamento da energia elétrica. As famílias também têm a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? Zelar pelo equipamento. Cada um que é beneficiado tem uma contribuição por mês, que é uma contribuição, até certo ponto, pouco significativa pela importância da água que você recebe. Em torno de 10 reais por mês, você tem direito a 480 litros por mês de água boa. Campo Alegre do Fidalgo possui pouco mais de 3 mil habitantes. Aqui, várias comunidades já têm instalados os desalinizadores. No povoado Barro Vermelho, são 26 famílias beneficiadas pelo projeto Água Doce. A previsão do governo do estado é fazer a inauguração dos 7 sistemas de abastecimento de água de Campo Alegre do Fidalgo, ainda em dezembro. A solenidade acontece aqui na comunidade Barro Vermelho. E eu convido você agora a fazer uma experiência na tua casa, para compreender como era a água servida aqui, antes desse processo de destalinização. Para isso, basta um copo d'água e nós vamos acrescentar uma colher dessas de chá de sal. E aí então é diluir bem, vamos diluir mais um pouco e vamos provar. Olha, realmente é inacreditável que se pudesse consumir uma água como essa. Sr. Martins, por favor, era isso aqui, o senhor pode provar, era isso aqui que o senhor bebia? Mais ou menos, era necessário. Apesar de não ser apropriada para o consumo humano, a água salobra é sempre aproveitada pelo sertanejo. Com a água salgada, eu plantava, como eu estou falando, plantava as abobras, os pés de mandioca, o capim. Sempre a produção. Isso dava? É, dava. Agora, bebê? A água salgada a gente bebia porque não tinha outra. A gente bebia água salgada porque era preciso beber porque não tinha outra. Galinha, e nessas coisas, aí eu uso essa água mais salobra para dar para os animais. Quer dizer, aquela que sobra do tratamento? É, a que sobra do tratamento eu uso para dar para os animais. Apesar do estado possuir uma das maiores reservas de água subterrâneas do Brasil, grande parte é rica em minerais pesados, que a tornam imprópria para o consumo humano. O motivo é que esta faixa, que corresponde a 15% da área do Piauí, faz parte da região chamada Cristalino. Até onde a gente conhece, a rocha cristalina é bastante funda e você não consegue achar um poço com água menos salobra. É uma água realmente pesada. Eu, particularmente, já experimentei. Então é uma água bastante pesada, que traz sérios problemas de saúde, como pressão alta, cálculo renal. Estamos agora na comunidade Barreiro Fechado, onde 40 famílias estão cadastradas para receber água doce. Seu Manuel Sudário mora em frente ao sistema de dessalinização. Por aqui, todos conhecem os efeitos ruins do sal no organismo. Por isso que hoje a gente é tudo doente do coração, é doente do rin, que é muita pedra no rin, quase todo mundo é operando, é passando por tratamento, que todas as águas eram salobas. O problema de qualquer uma, existe realidade no estômago, porque estamos com aquela água com sal, mas que não sendo muito prejudicado. Com a instalação dos dessalinizadores, a população foi capacitada para o manuseio do equipamento, que funciona por um processo chamado osmose reversa. Aqui é o conjunto de filtros, que é tirar a impureza da água. O grande segredo aqui nesse câmbio, que é as membranas, é tratar totalmente o sal da água. O processo funciona assim. A água de maior concentração, chamada salobra, é pressionada por bombas. Ela passa então por filtros e depois por membranas semipermeáveis, que retiram o sal. O resultado é que o rejeito salgado é separado, restando a água limpa e doce, própria para o consumo humano. A gente vê que é uma tecnologia simples, mas que tem um alcance imensurável. Na medida em que, através dessas membranas, são membranas de 3, 6, 9, que a gente tem aqui no estado do Piauí, a maioria são membranas de 3. E essas membranas é que realmente ajudam na transformação dessa água, que é imprópria, própria para o consumo. Não retira totalmente os minerais. Pelo contrário, ela deixa dentro dos padrões da ANA a água própria para o consumo. Ela não visa a retirada total destes minerais. O que é que ela visa? Ela visa a transformação dessa água imprópria para a própria, deixando aí, dentro dos parâmetros da ANA, dentro dos parâmetros do Ministério do Meio Ambiente, o teor de minerais e o quantitativo de minerais mínimos, suficiente para também não prejudicar a saúde. Água pura, sem sal, pronta para o consumo humano. Esse teste está sendo feito pelos técnicos do Imaté, né? Eles vêm aqui, fazem o teste e vê como é que está funcionando, se está tudo ok. Sempre que eles vieram, está ok. E também o operador tem um certo conhecimento para saber se ele está funcionando legal ou não. Na região de Picos, no município de Vila Nova do Piauí, água potável, só com muito esforço e percorrendo longas distâncias. Tomar banho, para lavar a louça, para tudo, mas vem da caixa, porque não é aquela água encanada que toda hora você chega e diz, não, vou abrir a torneira, vou tomar banho, vou lavar a mão da água, de rua, não. Tem aquele horão, sabe? É assim, o rapaz solta de manhã nove horas, vai até mais ou menos dez horas e depois disso, só cinco horas da tarde, vindo da barragem dos Piaus. Aí vai até seis, seis e meia. É esse horário que a gente tem água nas torneiras. Para beber, a gente tem que pegar. Nós vamos pegar, às vezes pega uma moringa, coloca na moto, vai pegar. Quando tem carro, coloca uma moringa no carro, vai pegar no poço, daqui três quilômetros, quatro quilômetros. E os outros têm aqui um poço que é tirado o sal, o pessoal pega, mas nos carrinhos, né? Aí a água aqui é muito difícil. Aqui já existe desalinizador instalado, um dos primeiros no estado. O projeto Água Doce será agora ampliado para mais quatro comunidades. A manutenção é assim, ver o pessoal de fora fazer a manutenção, faz a manutenção em quatro, quatro meses, vai embora, limpa os aparelhos tudinho, aí em quatro, quatro meses, quando está inteiro, quatro meses, nós chamamos ele de volta para ele fazer de novo a manutenção. Testa a qualidade da água, ele falou, a derradeira vez que ele falou que a água está boa, não tem sal de jeito nenhum. Para quem não acreditava em ter água de qualidade, hoje a realidade é outra. Agora é não mais apenas sonhar, mas trabalhar para melhorar ainda mais o futuro. Aqui já foi criado no intuito e está gerando renda. Com o rejeito do sistema, vem para cá o tanque concentrado, que futuramente, quando ele alcançar o nível, vai estar gerando renda com o criatório de peixe que vai ser colocado. Está gerando renda para o sistema e também para a comunidade que pode estar vendendo esses peixes futuramente. A própria sensibilidade do governador Elton Dias em realmente melhorar a vida do nosso povo, do nosso povo do sertão, do povo do semiárido, a gente tem já, certo, no município de Betânia e no município de Campo Alegre do Fidalgo, três comunidades que estarão sendo beneficiadas com projetos na parte produtiva. Existe também um acordo através do Fundo Verde, recursos do Fundo Verde, está sendo desenhado, um projeto, parcerias do Ministério do Meio Ambiente, do FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, e alguns estados, dentre eles, o Piauí, está se trabalhando aditivo dentro do programa Vivo Semiárido, e com certeza mais famílias serão beneficiadas com sistemas de dessalinização. Mais qualidade de vida, porque simplesmente você sabe que é uma saúde a mais, né? Então eu acho que é uma boa prioridade a água doce. Onde ela estiver funcionando e continuar funcionando, para o povo é muito bom. Melhora muito a vida da gente, até questão da saúde, a gente não corre esse risco que a gente corria quando estava tomando água salgada. Eu acho que a água doce foi um dos projetos que saiu, que é uma boa prioridade para todo mundo. Boa para o governo, que ajudou a fazer essa obra, ter essa boa obra de cadáver de soltar, essas obras onde mereceu, e boa para o povo que está usando. Não é verdade? Saúde! Saúde para nós! E é importante observar que pessoas simples, como é o caso do São Martins, Olha só, nunca pensou em ter água tratada e água doce na porta de casa. E hoje é uma realidade. Foi importante ver a emoção desse senhor, já tem 71 anos de idade. O alargamento do trecho que liga Parnaíba, a Ilha Grande do Piauí, e a Praia da Pedra do Sal, reduziu os acidentes de trânsito e trouxe melhorias para quem trafega naquela região. O novo acesso tem conseguido levar mais turistas para a Praia da Pedra do Sal, além do Porto dos Tatus. Veja na reportagem de Ildemunção e Fábio Nascimento. A obra da API que dá acesso à Praia da Pedra do Sal e Ilha Grande do Piauí está 98% concluída. O alargamento do trecho trouxe novas expectativas para quem trafega pela região todos os dias. Agora sim, eu acordo um pouquinho mais tarde, uns 5 minutinhos assim, dá para sair um pouquinho mais tarde de casa. Como está ótima a pista, larga, lisa, dessa forma, aí a gente quer até apertar mais o pé no acelerador. Uma conta muito estreita, um animal subia a pista e eu não via, quando um animal subia a pista já estava batendo um animal. E muitos acidentes acontecem aqui, no meu terreno aqui, desceu vários carros, não conseguia. Vinha em alta velocidade, vinha outro carro para atravessar, ele não conseguia e terminava descendo um aterro. Agora está diferente, agora você só bate se quiser, só desce um aterro se quiser, entendeu? Mas está muito bom, muito bom. As obras do trecho que dá acesso à cidade de Ilha Grande do Piauí estão praticamente concluídas. Como também do trecho que dá acesso à Praia da Pedra do Sal. Anteriormente, os condutores tinham dificuldades para fazer uma ultrapassagem nesta região. Agora, três veículos conseguem ultrapassar com facilidade. Hoje está melhor bastante, eu agradeço a Deus e os governantes estão aí, estão trabalhando bastante. Eu estou gostando, por ser motorista escolar de ônibus, adianta mais a viagem, economiza mais combustível. E está uma maravilha para mim e para os alunos, para todo mundo. Moradores das comunidades que ficam às margens da PI estão satisfeitos com os resultados. Anteriormente, o trecho, além de estreito, era bastante esburacado. Ficou com mais espaço e, naquela vez, quando era a estrada ruim, cheia de buraco, era um perigo, mas agora está muito mais melhor. Era muito estreitinho, era complicado, às vezes tinha muito acidente, mas agora, o dever do espaço está bom demais. Além de beneficiar centenas de pessoas que moram na região, a estrada tem facilitado também o acesso dos turistas. Praias como a Pedra do Sal e o Porto do Estatus, porta de entrada do Delta do Parnaíba, nos últimos dias, tem recebido mais visitantes. A região inteira aqui do Piauí é coisa maravilhosa. Nós não conhecíamos essa região, pode ter certeza que voltaremos outras vezes e trazemos amigos também. Além da PI, a ponte Simplício Dias também está sendo reformada. A primeira parte já foi toda concretada. A outra parte está em plena construção. A obra da ponte Simplício Dias está na segunda fase. A expectativa, segundo os construtores, é que até o mês de dezembro ela possa ser entregue à população. O trecho dá acesso à Praia da Pedra do Sal, como também à cidade de Ilha Grande do Piauí e ao Porto do Estatus. Estava precisando de uma reforma mesmo, porque eu estava em risco de tante horas de ficar no prego. Ficar sem a ponte. Ficar sem a ponte. O senhor lembra daqui do tempo que não tinha ponte? Eu me lembro sim, com certeza. Isso aqui era uma baixaria. Se eu atravessar dali pra cá, era o pior sacrifício. Aí depois veio a ponte? É, aí melhorou-se, 200%. E lá pra cá, já teve alguma reforma? Nunca. Tem quantos anos que não tem reforma? Eu acho que está com mais de 50 anos, né, não? Nunca teve reforma, nunca. Agora estamos fazendo isso. Com fé em Deus vai ficar bom, a gente vai ficar protrigido pra poder passar todo dia aqui. Você passava por aqui e tinha medo, né? Eu tinha medo, porque ali estava quebrado, mas agora vai melhorar. Hoje você vem na reforma aqui, a felicidade é grande. Você que passa quase todo dia aqui, né? Passo quase todo dia. E agora? Agora vou passar mais, né? Vai ficar bom. Vai. A ponte Simplício Dias foi inaugurada em 1975. De lá para cá, esta é a primeira vez que ela passa por uma reforma. Não, está tudo bem. Não tem o que reclamar. Se reclamar é porque... é reclamão. A ponte, além de beneficiar centenas de pessoas, é também um dos cartões postais da cidade. Sobre o Rio Igarassu, ela fica bem pertinho do Porto das Barcas. E o ano de 2018 foi marcado pela modernização do metrô de Teresina. Os antigos trens deixaram de circular e deram lugar para os modernos VLTs. Com mais conforto e segurança, os passageiros agora aproveitam muito mais o trajeto e sem pagar muito por isso. A reportagem é de Sayuri Sato. Para quem não está acostumado, a viagem de metrô pode se tornar um passeio e tanto. Um novo jeito de olhar para a cidade. Trechos velhos, conhecidos, se tornam novos por outra perspectiva. O metrô de Teresina foi idealizado por Alberto Silva no final da década de 80. O projeto aproveitou ao máximo a via férrea existente, rebaixando os trechos que cortam grandes avenidas. Muitos dos atuais funcionários começaram a trabalhar no sistema nessa época. Estou aqui dentro da obra em 86, 87 ainda no papel do projeto. Nós estamos aqui até hoje. Isso aí é o gênio da obra, o gênio Alberto Silva, que na época o governador fez essa questão e disse que não ia rebaixar essa linha para poder fazer esse corte para passar o trem. Todo mundo chama de louco, mas de louco não tem nada. Tanto é que hoje se o trem passasse, como passasse anteriormente pela frente de Sarafim, não ficaria o trânsito hoje. O maquinista Carlos é de uma família de ferroviários. Avô, pai, tios, primos, todos construíram a vida sobre os trilhos. Desde a dia de nascer, o meu sangue já corria na via. Inclusive, meu pai trabalhava em Parnaíba na época. Eu já de menino acompanhava ele, como ele já é maquinista. Ele viajava de Teresina para cá, de Parnaíba, Teresina. E eu, quando ele chegava lá, eu acompanhava. A tarde, depois do colégio, a gente já sentia um ferroviário. Eu, Raimundo, também, o pai dele também é ferroviário. E é isso. O senhor chega a ficar emocionado quando está ali. Justamente. Por quê? Porque a vida da gente, de ferrovia e tudo, é um sangue que a gente tem muito bom. É muito amor. É muito amor, muito amor a profissão. A profissão parece mesmo ser coisa de pai para filho. O senhor não herdou só o nome do seu pai, herdou a profissão. A profissão do meu pai é o maior fúrbio. É tudo mesmo, né? Por que o senhor chega a ficar emocionado? Foi ele que me colocou aqui. Precisou do serviço dele no início. Aí ele perguntou se eu queria ser maquinista. Maquinista. Eu vou com vocês. E é bom ser maquinista? É bom. Com o passar dos anos, o metrô de Teresina foi sendo modernizado. O velho trem agora deu lugar para o moderno veículo leve sobre trilhos. Em junho de 2018, o governo do estado implantou um novo sistema ferroviário. Com investimento de 46 milhões e meio de reais, foram adquiridos três VLTs. Dois já estão em funcionamento. E este, que chegou no finalzinho do mês de novembro, passa por um período de testes, até poder finalmente entrar em operação. Enquanto isso, os outros veículos vão dando conta das cerca de 15 viagens por dia, de segunda a sexta. São cinco meses de operação e os passageiros já se acostumaram com o conforto e a segurança. O senhor costuma pegar o VLT sempre? Sempre. Eu gosto mais de pegar ele, que anda mais rápido. Os homens não demoram, nada, né? Pois é. E como é que melhorou depois que mudou para a VLT? Melhorou 100%. A armaria. Foi ótimo. Foi ótimo demais. É a sua primeira viagem mesmo? É. O que você está achando? É bom, tá? Agora eu estou achando ótimo. O senhor sempre costuma usar esse tipo de transporte? Sempre. Porque é mais fácil, mais perto de casa? É mais fácil, é mais perto de casa, é mais barato, é mais em conta. É um transporte que é público, mas é bem, como se diz, é bem bom e gostoso de andar. É um transporte que você consegue pegar e chegar mais rápido no seu destino. Os maquinistas também sentem a diferença no dia a dia do trabalho. Foi difícil essa transição daqueles veículos mais antigos para esse veículo, Nô? Não, não foi não. Foi muito bom. Ele é mais simples. Melhor de se operar, muito melhor, muito bom. Esse aqui está bem melhor do que era. O que ele tem de melhor, além do conforto? Tudo. Tudo. Você imaginar, é um trem de primeira geração, né? Que está muito bom aqui para nós, como para os passageiros também. E vem mais mudanças por aí. Para a modernização do sistema, serão investidos ao todo cerca de 228 milhões de reais, com reformas de estações e duplicação das linhas. Tem esse projeto próximo agora de 2018, 2019, com a implantação de uma nova linha, né? Paralelas que nós estamos usando hoje, para a questão da operação em dois trens. Isso quer dizer o quê? Vai melhorar a questão dos horários. Estão estudando a viabilidade desse horário aos sábados, entendeu? Com a melhoria, inclusive, das estações. Vai passar por uma reforma como todas. Inclusive, estuda também a questão da expansão, que está sendo estudada. E com certeza, daqui para frente, melhoria e melhoria, porque não tem como retroagir mais. Com a chegada deles aí, com certeza, o sistema vai dar um índice bem grande com relação à quantidade e à qualidade prestada ao serviço, aos passageiros. Que é o nosso objetivo, prestar um serviço de qualidade aos nossos usuários. Para alguns teresinenses, o metrô pode ser só mais um meio de transporte. Para outros, as estações são verdadeiros cartões postais da cidade. E para quem opera os VLTs e dedica uma vida inteira ao metrô de Teresina, é motivo de orgulho. Já estou dando uma entrada para a aposentadoria, né? Já está vendo aí. Mas eu quero ver se eu fico mais 20 anos aí, não sei. Porque só pode ficar até os 70, né? Eu completo 70, até onde puder eu vou ficar. Quando chegar a velhice e se aposentar, tudo vê que a gente andou, a gente ficou, né? Criou os filhos e inovar para cada vez ficar melhor, ainda mais, né? Para os futuros que virão. Criou os filhos e inovar para cada vez ficar melhor, ainda mais, né? Depois de falar de mobilidade urbana, o assunto agora é saúde. Com a aquisição de novos equipamentos, o Hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba, tem melhorado o atendimento à população do município e também de toda a região. Cerca de 30 mil pessoas utilizam os serviços mensalmente naquela casa de saúde. Acompanhe na reportagem de Hilder Monção. O número de atendimento no Hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba, nos últimos 12 meses, se multiplicou. Cerca de 30 mil pessoas procuram os serviços do hospital mensalmente. Para atender tamanha demanda, o governo do Estado tem investido pesado na construção de novos leitos e na contratação de mais profissionais. Esses investimentos que nós recebemos por todo 2018 aí do governo do Estado, foi assim de grande importância para nós aqui, hospital, como toda a região, uma macro região, e vem aumentando a demanda realmente, mas vamos dando uma qualidade maior no atendimento, melhor para o paciente, uma agilidade para esse atendimento do paciente e uma resolutividade também. É tanto que diminuímos muito o número de transferência para a Terezina. Nós estamos recebendo dessas outras regiões e estamos tentando fazer o máximo para solucionar aqui mesmo do EDA. Recentemente foi inaugurado no Hospital de Seu a agência transfusional e novas salas do centro cirúrgico do hospital com novos equipamentos. Foi construído também novos leitos para a estabilização adulto e infantil. O aumento de lei da estabilização, novos equipamentos, novos monitores, estimuladores, é a conquista de uma estabilização perdiada que nós não tínhamos. Fizemos uma estabilização perdiada com dois leitos. Todos os dias fazemos aqui, terça, quarta e quinta, a cirurgia por vigilaparoscopia. Os monitores novos também dentro do centro cirúrgico, dentro do centro cirúrgico como na RPA. O arco cirúrgico também, agora nós temos dois. Na UTIM, a nova ampliação, nova ambiência da UTIM, uma qualidade melhor para a equipe trabalhar. A UTIM que nós não tínhamos, que é uma intermediária, que antes a UTIM ficava lotada, porque nós não tínhamos a intermediária, a UTIM hoje nós temos. Então foi dando só pulos, saltos para a qualidade para esse atendimento. Ficamos nas enfermarias da clínica cirúrgica, climatizamos todas as enfermarias. Agora terminamos de colocar um novo piso da UTI, então assim, uma ambiência, uma área para maior mesmo efetivação para atendimento ao paciente. Nosso objetivo aqui é melhor atendimento, a eficácia do atendimento, a resolução para o paciente, ser resolutivo para o paciente. Dentro do processo de ampliação dos serviços ofertados pelo hospital, o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, entregou 10 leitos da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, que visa integrar um conjunto de ações para o fortalecimento na assistência gestante bebê. Nós atendemos não só Parnaíba, mas toda a planície litorânea, recebemos bebês de outros municípios, também do Maranhão, tá certo? Então esse serviço é de grande importância e facilitou muito o atendimento aos bebês de risco. Desde bebês que precisam de uma simples terapia intravenosa ou fototerapia, até bebês que necessitam de suporte ventilatório e de um cuidado de maior risco. Então, bebês que necessitam também de cirurgia, hoje nós contamos com a profissional cirurgião pediátrica, que foi um grande avanço para a nossa região, porque até então esses bebês, eles não tinham como ser tratados aqui e tinham que ser transferidos para a Terezinha. No programa de ampliação de assistência da gestante e o bebê, o Hospital de Seu ganhou também um apoio importante da Casa da Gestante, inaugurada há pouco mais de um ano, e do Centro de Parto Normal. Na Casa da Gestante, são acolhidas aquelas mulheres grávidas, com complicações gestacionais de médio e alto risco, mas que não necessitam ficar hospitalizadas. A casa, ela foi projetada para isso, para receber elas no aconchego, de uma residência mesmo, onde elas vão ter todos os cuidados, o médico, a enfermagem, tanto o médico obstetra, quanto o pediatra também. Nós dispomos de uma enfermeira também aqui todo o tempo, dispomos de técnicos de enfermagem, plantonistas que estarão aqui sempre dando suporte para essas moças, para essas mulheres que precisarem. Nós temos toda uma estrutura de locomoção também daqui para o Disarco Verde, para quando houver necessidade, elas estarem indo também lá, ou dos médicos também estarem vindo para cá ver elas. Então, a casa é mesmo de extensão, para terminar de dar esse acompanhamento, tanto a grávida quanto a puérpera. Já o Centro de Parto Normal conta com uma ala obstétrica com 34 leitos e ainda um ambulatório especializado para a gestação de alto risco. Esta é uma das salas, acredito eu, que mais completa aqui do Centro de Parto Normal, inclusive com uma cama, que ela traz todo um processo que facilita, principalmente quando a gestante chega aqui, já ao ponto de ter o bebê, ela acaba trazendo uma flexibilidade bastante. Isso, essa é a cama PPP, que é a cama pré-parto, também parto e pós-parto, que é uma cama que ela muda a posição, a gente pode mudar, e a mulher também ela pode mudar, ela tem os controles, que auxiliam no posicionamento dessa mãe na hora do parto. Então, ela pode tanto ficar desse jeitinho que ela está agora, como virar uma cama normal, horizontalizada. A sala aqui, ela é completa. Aqui do outro lado, um espaço para o bebê. Após o nascimento, ficar mais próximo da mãe. Agora, um fato que é bastante interessante, é que aqui nesta área, ela existe uma banheira e uma bola que antes da mãe ter o bebê, ela tem todo um preparo, principalmente no momento em que ela está sentindo as dores para ter a criança, ela passa por todo este processo, se tiver uma necessidade específica, para somente depois ela chegar ali no local de ter a criança, de uma forma mais adequada e facilitar com que a criança até mude de posição, se for o caso. Isso. Antes dessa mãe ter o bebê, ela tem uma série de exercícios que vão ser adequados para cada mulher. Dependendo, como eu disse, da dilatação, das contrações, aí a gente vai avaliar se ela tem indicação de bola, indicação de utilizar o cavalinho, ou só caminhar, ou até mesmo a banheira com alguns exercícios. Então, cada mulher tem uma indicação ou não para aquele exercício. É preciso uma avaliação completa, tanto da mãe como do bebê, dos batimentos do bebê, para a gente saber qual o tipo de exercício mais indicado para ela. E a educação é destaque no Piauí, quando o assunto é inclusão, com espaço para apoiar e capacitar pessoas com deficiência. É isso que eu quero que você acompanhe a partir de agora, no informe do Governo do Estado. Fundado em Teresina, em 1998, o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento a Pessoas com Deficiência Visual conta com núcleo de produção em braile, núcleo de apoio didático e pedagógico, além de núcleos de tecnologias e convivência. O trabalho do CAP é resultado de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação, o MEC, e a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais. O CAP tem a finalidade de fazer essa inclusão do aluno cego e baixa visão. O CAP também tem como serviço a formação do professor, tanto da escola pública como da escola privada, municipal e a comunidade. Aqui no CAP são produzidos e adaptados textos, livros e materiais didáticos em braile. Além disso, também são oferecidos atendimentos e cursos de capacitação. Aqui nós temos o curso de formação e o AEE. O AEE é o atendimento individualizado para cada aluno. E nós usamos o Soroban, que é esse que eu estou aqui na minha mão, para trabalhar a matemática básica com os alunos, cego e baixa visão. De fevereiro a outubro de 2018, já foram capacitados 804 profissionais através de cursos do CAP. Kátia Coimbra já foi aluna e hoje é professora do centro. Ela nos conta que os cursos são essenciais para quem busca uma capacitação diferenciada. Fui aluna durante um período de seis meses. Logo veio um concurso e eu fiz para testar os conhecimentos. E hoje trabalho como formadora, sou alfabetizadora e revisora braile, que foi do último concurso do Maranhão. Participar do CAP foi um divisor de águas na minha vida. Escolas da Rede Estadual do Piauí conseguiram bons desempenhos na Jornada Brasileira de Foguetes, realizada em Barra do Piaí, Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 8 de novembro. O evento contou com a participação de 151 equipes de todo o Brasil. Do Piauí, alunos dos Centros Educacionais de Tempo Integral, Pinheiro Machado, João Henrique e João Ferri, participaram da competição e retornaram com medalhas e troféus. Esse tipo de atividade é uma atividade, além de ser muito interessante, é uma coisa nova, ela é interdisciplinar, ela ajuda o aluno a entender vários aspectos das disciplinas. Foi uma coisa muito enriquecedora para os alunos e muito útil para eles também, nesse caminho que eles estão trilhando. Vitor e Cailani, alunos do SET e Pinheiro Machado, avaliaram positivamente a participação no evento. Quando a gente recebeu a notícia que a gente iria mesmo, eu fiquei muito feliz de voltar até e de chorar na hora. E foi muito gratificante participar do evento, conhecer novos colegas, dividir experiências. No próximo ano, eu quero participar novamente. O interessante foi que todos se juntaram para um propósito, que foi levar o foguete para a gente ganhar uma medalha para a nossa escola. A gente percebeu o quão amplo é a área na escola, o quão ela tem a desenvolver com os alunos. Não é só dentro da sala, aulas normais, mas sim com outro tipo de desenvolvimento do aluno. A gente aprende tanto como a química, que vai o combustível do foguete, que é o carbonato e o vinagre, quanto física, matemática. E é uma área bem interessante porque envolve muitas disciplinas e assim a gente vai aprendendo. E não só a gente, a gente foi no intuito de envolver a sala inteira. E dessa forma, toda a sala aprendeu com a gente e nós nos esforçamos para conseguir trazer a medalha para a escola. O programa Meu Piauí faz um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos. Olha, e vamos trazer ainda muito mais informação positiva para você. Nós vamos a cocal dos alves e depois a outro extremo, em Uruçuí, falar das potencialidades do agronegócio. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho.